Boa noite! Começando mais uma live do IARGS nessa terça-feira, dia 3 de novembro. Hoje peço perdão aos nossos visualizadores, aos nossos convidados da live, mas eu não consegui achar meus fones de ouvido, então vai ser sem microfone, sem fone. Oi Terezinha, tava avisando aqui o pessoal que eu não consegui achar meus fones de ouvido, então hoje vai ser sem fone. Então, me avisem se fica algum eco, algum problema, porque eu vou ter que ajeitar. Boa noite Gisele, tudo bem? Bom, como eu estava falando, hoje live de terça-feira vai ser com a doutora Flávia Falcão, e ela vai falar sobre candidaturas indígenas. É um tema diferente, e eu confesso que quando eu vi eu pensei, puxa, que difícil vai ser falar sobre esse tema, mas não. A doutora Flávia é bárbara, sabe tudo sobre o assunto, e a live promete, pessoal. Ela já tá aqui conosco, eu vou chamar ela pra fazer depois a apresentação de tudo. Vamos convidar. Lembrando, então, que o Iargis está aqui todo... Oi, doutora Flávia, tudo bem? Vamos agitar, senão. Eu não consegui achar meus fones. Boa noite. Não consegui, vai ter que ser sensível, tá muito, muito, me avisa, se tu não conseguires me ouvir que eu vou me aproximando, assim. O que que eu vou fazer? Olha só, já procurei por tudo, não achei. Bom, eu tava, então, dizendo que a live hoje promete que a doutora Flávia sabe tudo do tema, e vai ser muito legal, muito interessante. Eu disse que eu, quando li, eu disse, ah, candidaturas indígenas, que difícil esse tema, né? Mas sabe tudo, e fica um contexto histórico também, que eu adoro, e promete a live de hoje. Então, a doutora Flávia é mestre em Direito, ela é associada de Iargis, que tomou posse agora no último dia 26 de outubro, e ela é servitora da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. E, além disso, eu tava lendo agora aqui num documento que ela me enviou, que ela é pesquisadora em multiculturalismo e interculturalismo. Isto, doutora Flávia? Então, eu vou passar a palavra pra ti, vamos começar a live. Depois, ah, eu tenho que dizer assim, que a doutora Sulamita dá as boas-vindas a todos que estão participando da live, em nome de toda a diretoria do Iargis, em especial a ti, que vai falar pra gente. E depois eu digo os números dos seguidores do Twitter, do Instagram, do Facebook, ao decorrer da live. Passa a palavra, então, pra doutora Flávia. A mim tá bem baixinha a tua voz, Flávia. Melhorou? Eu acho que o fone não tava bem fixado. É, talvez eu estivesse tapando o microfone também. Bom, eu quero agradecer a palavra, quero agradecer as boas-vindas, doutora Anamélia, agradecer a todos os que estão aqui. Agradecer principalmente a Fundação Escola do Ministério Público, que me permitiu estudar um tema tão bonito e tão apaixonante mesmo. Agradecer ao Iargis, que me acolheu com tanta generosidade, a doutora Sulamita, a Gisele, minha madrinha de Iargis, querida. Muito obrigada a todos. E, bom, vamos começar com o assunto, né? Porque a gente tá aqui pra tratar um pouquinho disso. Foi o tema da minha dissertação, um tema que me foi proposto depois que eu já havia entrado no programa de mestrado, porque eu entrei pensando em pesquisar sobre partidos políticos, havia apresentado um pré-projeto sobre isso, e quando eu cheguei lá, o professor, o meu orientador, o professor Bruno Eringer Jr., ele disse, quem sabe tu pensa em algum grupo minoritário? E aí eu, tá tudo bem. Aí um dia eu tava trabalhando lá no tribunal e caiu na minha mão, eu trabalho na assessoria da presidência, um pedido do Ministério Público Federal de empréstimo de urnas para as eleições pra cacique na reserva do Guarita. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu pensei, meu o que que é isso? Nunca tinha ouvido falar. E depois eu fui ver. Nunca ouviu falar, é uma coisa tão diferente, né? Pois é. Doutora, às vezes, assim, os presentes caem do céu. É verdade. E eu acho que foi isso que me aconteceu naquele dia, porque eu tomei contato com esse assunto, né? Eu fui, enfim, descobrir o que era, o que eles desejavam. Era um caso de uma eleição comunitária. O Ministério Público Federal estava auxiliando aquela comunidade, né? Os integrantes da reserva do Guarita a organizarem, a montarem aquele processo eleitoral. E eles desejavam fazer com urnas eletrônicas. Só que foi um problema de prazos, assim. Eles não conseguiram pedir as urnas eletrônicas no prazo necessário. Por TSE a gente não teve como emprestar as eletrônicas, mas acabou emprestando as urnas de lona pra que eles fizessem essa eleição. Mas, bom, aí eu cheguei nesse assunto, né? E aí eu pensei, bah, vai ser isso, né? Porque, né? Aí propus a professora Raquel... É? Aí propus a professora Raquel da Fundação do Ministério Público e ela, assim, bah, eu acho que é um assunto bom e eu acho que ninguém estudou até hoje, assim. Foi um diálogo. E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre a evolução dos direitos indígenas aqui na América do Sul, sobre a evolução do reconhecimento dos direitos a grupos minoritários aqui na América do Sul e vi que realmente dava pra desenvolver esse assunto e que poderia ser uma proposta boa de, né, de tentativa de entendimento. Bom, como a doutora Anamélia havia falado antes, eu sou servidora da Justiça Eleitoral, eu trabalho na Justiça Eleitoral há 14 anos. Atualmente eu trabalho na assessoria da presidência e, como ela diz também, eu estudo o multiculturalismo e interculturalismo. O multiculturalismo, ele se dedica exatamente ao estudo dos direitos das minorias. Minorias que podem ser de uma origem étnica, ou seja, a gente falar de indígenas, de negros, de asiáticos, ou então um grupo social minoritário. A gente pode estar falando nos grupos LGBTQI+, imigrantes, mulheres, portadores de deficiência. Então, esse é o caso do estudo do multiculturalismo, é o estudo desses grupos identitários e as pessoas com essas questões de pertencimento. E também tem o estudo do interculturalismo, que é o estudo do diálogo entre esses grupos distintos e das pessoas também. E o interculturalismo se preocupa exatamente com isso, com o estabelecimento de pontes, de diálogos, de compreensões mútuas entre diversos grupos. Foi dentro, então, desse contexto que eu comecei a estudar a evolução dos direitos indígenas no Brasil. Especificamente, os direitos políticos. Por direitos políticos, a gente tem que entender que não são só os direitos de votar e ser votado, são também os direitos de galgar a cargos públicos, direitos de associação, de liberdade de expressão, de informação, de consciência informada, dentre outros. Esses conteúdos já foram positivados em tratados internacionais e que já foram também internalizados pelo direito brasileiro. A minha pesquisa, então, abrangeu eleições oficiais, sobre as quais nós vamos conversar com um pouquinho mais de detalhamento, e as eleições comunitárias, que são essas eleições para cacique da Reserva do Guarito, que merece. Onde tudo começou, né? Bom, eu ia falar que a justiça eleitoral ajuda, mas, na verdade, a gente já falou sobre isso. É importante dizer que a terra do Guarito, ela se localiza na região norte do Rio Grande do Sul e ela abrange territórios de quatro municípios. Eles são Herval Seco, Miraguaí, Redentora e Tenente Portela. E essa reserva, ela tem uma população formada por dois grupos étnicos indígenas diferentes, os Guarani e os Caingang. Ela foi formada, ela foi criada, a terra do Guarito, entre 1848 e 1850. Esses foram anos, é antigo isso, esses foram anos em que o governo imperial fez instalar os aldeamentos de Nonoay, na mesma região, para abrigar os índios do cacique Nonoay. O aldeamento do Guarita, onde se concentraram os índios seguidores e parentes do cacique Fonghi. E o aldeamento de Campo do Meio, nas terras do cacique Braga. São todos nessa mesma região norte do Rio Grande do Sul. E esses aldeamentos, eles foram criados para instalar os indígenas removidos de suas terras, agora ocupados por colonos recém-chegados da Alemanha, Rússia, Polônia, Itália, e que foram instalados no sul do Brasil. Isso, a imigração alemã, aqui no sul do Brasil, a gente pode remontar a 1820, 1821. Imigração italiana, ela teria começado em 1830. Por isso até que os alemães, eles receberam essas terras mais próximas e mais acessíveis via rio, e os italianos subiram a serra. Teram que ir mais adiante, mais prazer. Isso, porque chegaram depois. Mas em todas essas terras já havia índios, já havia caingangues, na verdade eram coroados, era um grupo específico. Porque esse grupo que a gente entende por caingangue hoje, foi uma criação feita no século XIX, os próprios grupos indígenas aceitaram isso, são vários grupos, choclengue... Juntaram todos num só, tiveram coroados. Reço coroados. Exatamente, juntaram todos num só, porque eles falavam uma língua parecida, e esse idioma parecido se chamava caingangue. E eles, exatamente por causa disso, eles aceitaram. Porque tem um aspecto cultural aí que foi respeitado. Carvalho, viu, doutora? Tô adorando, adorando, adorando. Que bom, obrigada. Eu me senti tão, assim, tão ousada em estudar isso, porque eu pensei, olha as pessoas que já estudaram isso, Marechal Rondon, Darcy Ribeiro, e eu aqui estudando isso. Mas é lindo, é lindo demais, então vale a pena. Legal, anda. Vamos lá, continua, continua. Vamos lá, vamos que vamos. Bom, houve toda uma evolução dos direitos, a gente tem que falar de dois grupos indígenas principais aqui no sul do Brasil. São os guaranis e os caingangue. Os guaranis, a história deles remonta ao século XVII. As missões jesuíticas, quando os jesuítas vieram pra cá. Quando a gente pode falar, até antes disso, no tratado de Tordesilhas, o estabelecimento das capitanias hereditárias. É muito antigo falar nos guaranis. E a gente precisa também lembrar que aqui o Brasil, ele era dividido, né, em duas zonas de influência, né, o território que hoje corresponde ao Brasil. E nós éramos espanhóis, até 1750. A linha divisória do tratado de Tordesilhas, segundo cálculos mais recentes, a gente aprendeu no colégio que passava em Laguna. Isso, isso. Mas segundo a cartografia mais recente, na verdade, passaria numa ilha ao sul do estado de São Paulo, chamada Cananeia. E, então, tudo o que houvesse pra parte... — Da Espanha. — Ué, trancou aqui pra mim. Vamos ver. — Será que sou eu que tô ruim? Teresinha, ajuda aí. — Ah, que pena. — Deu. — Eu caí? — Eu acho que sim. Não sei se a minha internet tá ruim ou se é a tua. Não, mas a gente continua, não tem problema. Ó, agora de novo ficou ruinzinho. Vou me dizer pra ela colocar um 3G. Vou avisar aqui no WhatsApp, peraí. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Coloca no... Flávia, bota no... Quem sabe tu tira do Wi-Fi e bota no 4G, no 3G, sei lá. — Vou tentar. Vamos lá. — Trancou de novo? Acho que sim. Vamos ver. Agora ela tá trocando ali, ó. Vamos ver. Bom, pessoal. Enquanto isso, eu vou dizendo pra vocês quantos nós já temos inscritos. Deu, Flávia? Só. Tá, vai falando que agora a gente tá te ouvindo. Ó, deu, voltou. Agora vai, acho que vai. Então tá, gente. Aí, bom, aí a gente tem que voltar lá pro... Nesse caso, a gente tava falando do século XV, né? Tratado de Tordesilhas. Depois do século XVI, estabelecimento das capitanias hereditárias. No século XVII, começaram a vir as primeiras ordens religiosas que desceram de São Paulo em direção a, principalmente, o litoral, sim, eles avançaram. Eles avançaram em território que não era português, vindo de lá, da capitania de São Vicente. Mas também a gente não pode esquecer que houve o período da União Ibérica de 1580 a 1640. Então, tudo se misturava. E também, né, não tinha nenhuma linha desenhada no chão pra eles saberem onde é que eles estavam, né? Como saber, né? É difícil também. Visível, né? Com guardas e coisa, não existia. Exatamente. De outro lado, do lado espanhol, a sede, vamos dizer, dos jesuítas na colônia espanhola era Assunção, no Paraguai. Eles desciam de lá, de Assunção, e o primeiro jesuíta que chegou aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul foi o padre Roque Gonzales, que hoje é nome de município. município de Roque Gonzales. Esse padre chegou aqui. É, exatamente. Esse padre chegou aqui, ele conseguiu estabelecer um pequeno aldeamento, mas como eles vinham sempre em dois sacerdotes, era sempre um cura mais velho e um sacerdote um pouco mais jovem, que era chamado companheiro, eles tinham autorização pra ficar pouco tempo, estabelecer alguma relação com os grupos indígenas que houvesse naquele lugar e depois tinham que retornar. Então, qualquer trabalho que eles fizessem de catequização dos guaranis que eles encontrassem naquele período, eles acabavam perdendo. Era isso que eles acabavam, o que Roma acabava reclamando naquela época. Bom, depois desse período, eles resolveram mudar a política e resolveram mandar esses sacerdotes, vindos lá da Espanha, vindos lá de Assunção, esses sacerdotes vinham e tinham que encontrar terras que fossem autossustentáveis, que tivesse água, que tivesse lugar pra plantar. Por que que era tão interessante catequizar os guaranis pra eles? Porque os guaranis já praticavam agricultura, enquanto que outros grupos indígenas eram caçadores e coletores. Os guaranis, eles tinham uma língua que era muito atrativa, muito sonora pras jesuítas e vários jesuítas vieram já sabendo o guarani quando eles vieram pra cá e do lado espanhol, quando eles vinham, eles se instalavam em algumas terras. Tem várias técnicas que foram super contestadas quando a gente olha pra trás hoje e a gente pensa ah, eles ameaçavam com infernos, ameaçavam com banimento, ameaçavam com várias coisas, mas a gente tem que contextualizar tudo isso, né? Os jesuítas, eles vieram pra, claro, né? Batizar vários guaranis. A Espanha não tinha gente suficiente pra povoar toda essa imensidão que é a América Espanhola. Então, claro que eles tinham que encontrar espanhóis em algum lugar e o melhor jeito de encontrar espanhóis era utilizar a população local, transformá-los em espanhóis e em súditos dos reis católicos. E foi assim que os jesuítas do lado de lá fizeram exatamente pra demarcar território, pra que não houvessem tantos avanços de Portugal em direção aos territórios espanhóis. bom, houve o estabelecimento das missões, as missões jesuíticas, elas corresponderam a Rio Grande do Sul, aqui, Paraná, Uruguai, Argentina, o Paraguai, e eram cidades enormes, assim, houve relatos de cidades, de comunidades, assim, que eram autossustentáveis, que era baseado no trabalho indígena, que tinha toda uma situação que depois vai ser legal até a gente falar, mas que chegavam até a 12 mil habitantes, imagina, 12 mil habitantes, é enorme, e... Desculpa? Uma cidade enorme para aquele tempo, claro. Isso, isso mesmo, e organizadas e coordenadas por dois sacerdotes, imagina, e também, além disso, é muito interessante a gente estudar a forma de produção, eles trouxeram conceitos de produção, conceitos econômicos novos para os guaranis que vivem aqui. Os guaranis, eles estavam acostumados a produzir, tudo que eles produzissem era para a comunidade, eles chamavam de produzir nas terras de Tupã, Tupã Baé. E o que que eles faziam? Eles produziam, uma parte da sua produção agrícola era para a comunidade, era para as mulheres viúvas, era para as mulheres que não tivessem se casado, e a outra parte que os sacerdotes jesuítas insistiam muito para que eles cultivassem e desenvolvessem era o cultivo, era a produção agrícola nos Amambaé, Amambaé que é a terra do homem, porque eles queriam que os guaranis se organizassem em famílias mononucleares, com pai, mãe e filhos, coisa que os guaranis não faziam muito, eles, né, principalmente os caciques, eles eram poligâmicos, e a poligamia tinha um motivo muito grande para eles, porque quanto mais filhos, maior a influência que eles teriam dentro daquele grupo, mais aliados eles teriam. Então tem toda uma situação assim, tem todo um trabalho que os jesuítas faziam para que os guaranis mudassem o seu modo de constituir famílias e de produzir economicamente, e, claro, essa foi uma experiência que durou até 1750, quando, então, houve o Tratado de Madri, que os jesuítas portugueses, os jesuítas, não, é, os jesuítas portugueses, eles foram, foram transportados para Portugal e foram presos. Os jesuítas da zona, pelo menos, eles foram levados para a Europa e eles puderam se, se abrigar, encontrar, encontrar exílio em outros países, como a Alemanha e a Itália. E se a gente pensar, de 1750 a 1820, quando vieram os imigrantes alemães aqui para o sul, os jesuítas que foram para a Alemanha voltaram exatamente para a região de São Leopoldo. Então, é muito interessante, assim, todo esse envolvimento dos jesuítas com o sul do Brasil e, né, dessa região do Pampa aqui, de toda a América do Sul. E aí, a gente falando sobre a história dos caingangues, a história dos caingangues, ela é, mais recente, né, pelo menos a história dos conflitos é muito mais recente e, é claro que tem esse período em que os colonos que vieram, né, essa imigração italiana, alemã, polonesa, russa, que veio e se instalou na região sul do Brasil, eles foram instalados em cima de terras dos índios coroados, né, que era um dos grupos caingangue e os índios, claro que eles não iam deixar barato, eles iam defender as terras deles e houve vários conflitos, houve sequestros, houve assaltos, houve a criação de exércitos por parte dos colonos para caçar caingangues, foi feia, assim, foi uma tensão muito feia que aconteceu durante muito tempo, até que foi criada, foi criado o serviço de proteção ao índio pelo Marechal Rondon. O serviço de proteção ao índio foi criado em 1910 e ele entendia o índio como uma categoria transitória, fadada ao desaparecimento, porque o índio ia ser integrado à comunhão nacional, eles logo, logo todos iam falar português, todo mundo ia morar em cidade e não ia mais ter esse papo de índio. Mas, é claro que... Não foi bem assim, né? Não foi bem assim, graças a Deus, né? Mas houve uma pressão muito forte do Estado brasileiro para essa chamada política assimilacionista, para assimilar, integrar o índio à comunhão nacional e matar a identidade. É. Aí, se a gente fizer um salto até 1963, de 1910 a 1963, foi quando começaram, foi quando foi instalada uma CPI que definiu que, na verdade, foi uma CPI para apurar denúncias de abusos cometidos por funcionários do Serviço de Proteção ao Índio. Seriam abusos como tratamento análogo à escravidão, genocídio, houve... Ah, nossa, houve todo tipo de exploração dos índios. Horríveis. É, coisas horríveis. E... E... essa... O resultado dessa CPI resultou num documento de mais de 7 mil páginas, que foi guardado em mais de 7 caixas. Esse documento, ele se chama Relatório Figueiredo. O Relatório Figueiredo, hoje, ele se encontra todo digitalizado e na página do Ministério Público Federal, na internet, da Sexta Câmara, né, que cuida de comunidades tradicionais e povos indígenas. E é um privilégio a gente ter acesso a esse relatório hoje, porque ele permaneceu mais de 30 anos perdido. E ele... É fantástico essa história, assim, ela é muito intrigante, porque o relatório, ele sumiu depois que foi criada a FUNAI. Ele teria havido um incêndio no Museu do Índio. Nunca ficou muito bem explicado. Ah, e aí o relatório se perdeu. Naquela época não se digitou. É, naquela época não se digitalizava nada e 30 anos depois, em 2012, reapareceu. Isso, surgiu de novo. Eu desconfio que alguém protegeu esses documentos durante 30 anos. Certamente. Conservou, porque imagina tudo conservado. Exatamente. Exatamente. Aí o Ministério Público Federal pensou, não, antes que consumam com isso de novo, a gente vai digitalizar, vai tornar público, vai deixar que todos tenham acesso a tudo isso, né, essas denúncias que aconteceram na época. Depois, então, dessa CPI, houve um desgaste muito grande, lógico, por serviço de proteção ao índio, e foi criada, então, a FUNAI. A FUNAI, durante algum tempo, qual era a função exatamente? Representar os indígenas em juízo, cuidar da saúde indígena, educação e tudo mais. mas também tinha um pouco essa, essa, esse caráter de entender o índio como uma categoria transitória, exatamente porque o Estatuto do Índio, ele ainda previa exatamente que o índio seria integrado à comunhão nacional. Esse paradigma só mudou com a Constituição de 1988. O período da Constituinte, entre 87 e 88, ele teve a participação de grupos indígenas que foram realmente, que foram protestar. Antes disso, antes que houvesse essa Constituinte, a Constituinte de 88, em 82, foi eleito deputado federal o primeiro indígena que a gente conhece, o cacique Chavante Mário Juruna. Sim, que é o mais famoso de todos. Que é o mais famoso de todos, é o cacique que eu via na minha infância, na televisão, né? Sim. E o cacique Juruna, lembra aquela história que ele andava com um gravadorzinho dizendo que homem branco não tinha palavra? Sim. Eu me lembro disso no final do mandato dele. A eleição do cacique Juruna foi muito importante exatamente porque reforçou os movimentos indígenas, movimentos de articulação pelos direitos dos povos indígenas, que apareceram depois lá na Constituinte de 88. e esses movimentos eles fizeram com, eles apresentaram duas emendas constitucionais na época, a emenda constitucional número 39 e a número 40. Essa emenda número 40 foi a que propiciou a entrada de dois artigos na Constituição que são exatamente correspondentes ao capítulo do índio na Constituição e o primeiro desses artigos, o 231, ele menciona que os índios vão ter direito à sua organização social, à sua cultura, que não, né, que tem que ser preservada. Deixa eu ler até direitinho aqui o que diz o caput. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O fato de proteger a língua indígena é um dos indicativos que acaba tendo repercussão depois quando a gente fala em eventuais restrições aos exercícios dos direitos políticos. Por quê? O artigo 14 da Constituição define que só pode ser eleito aquele brasileiro que soubesse expressar em língua nacional e que for alfabetizado. Língua nacional dita português, claro. já houve essa é uma das uma das grandes um dos grandes entraves para que indígenas sejam candidatos. Mas já houve já houve decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso aceitando indígena alfabetizado só na sua língua natal que registrasse candidatura como vereador e que pudesse eventualmente concorrer fazer a sua campanha como vereador. Claro que a gente tem que entender todas as dificuldades inclusive do exercício desse mandato. Pois é. É difícil. É difícil, né? É muito difícil mas também é muito difícil porque o Brasil só tem uma língua nacional só tem uma língua oficial que é o português e há países na América do Sul que tem mais de uma língua como o Paraguai aqui do lado que tem espanhol e Guarani como línguas oficiais. Então eu acho que a gente agora já pode falar um pouquinho das eleições atuais. Sim, agora a gente foca mesmo. A gente foca mesmo. Bom para essas eleições de 2020 a contagem anterior tinha sido de que 133 indígenas registraram candidatura como candidatos a prefeito vice-prefeito ou vereador. a contagem atual está em 125 indígenas pode ter havido substituição é, diminuiu um pouquinho mas pode ter havido substituição né? A gente não sabe o que aconteceu exatamente em cada um desses casos. Mas esse 125 candidatos aqui no Rio Grande do Sul representam um aumento de 81% sobre o número de candidatos registrados nas eleições de 2016. em 2016 foram registrados só 69 concorrentes e bom vamos fazer a contagem direitinho aqui. Eleições de 2020 são 125 indígenas candidatos a prefeito e vereador em alguns dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Pode ser que esse número é elevado. Todos os municípios têm algum candidato indígena né? É, não são todos os candidatos não são todos os municípios mas pode ser que esse número tenha sido maior porque o Rio Grande do Sul tem bastante tem um número alto de municípios tem municípios bem pequenininhos aqui na nossa no nosso estado. Como eu falei antes são dois candidatos a prefeito e 123 candidatos ao cargo de vereador no Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil esses números também impressionam os números das eleições agora de 2020. Porto Alegre Doutora Maria Isabel tem dois candidatos a vereador eu encontrei um deles o outro eu não encontrei porque eu vou ter que pesquisar em candidato por candidato registrado aqui no município mas depois eu posso lhe contar Então temos dois aqui na capital Temos dois na capital sim E em todo o Brasil os números igualmente são impressionantes porque o aumento foi de 88,51% Em 2016 foram 1.175 candidaturas e nessas eleições são 2.215 candidaturas O Rio Grande do Sul então ele nessa contagem em 2020 ele fica em quinto lugar O número de candidatos os estados com mais candidatos no Brasil são em primeiro lugar o Amazonas que possui um terço das áreas indígenas no Brasil ele tem 492 candidaturas indígenas Em segundo o Mato Grosso do Sul com 216 E em terceiro o Roraima com 148 candidatos Em quarto lugar a Bahia com 134 candidatos Em quinto lugar nós aqui no Rio Grande do Sul como já falado com 125 candidatos Esses números é claro eles a gente deve festejar porque eles refletem um engajamento maior do indígena no acesso a cargos eletivos Esse é um movimento que vem crescendo no Brasil como a gente já falou antes desde a eleição do cacique Mário Juruna lá em 82 que trouxe à tona exatamente toda uma questão indígena para a qual a sociedade brasileira fechava os olhos além de ser cacique ele tinha um trabalho social muito importante junto ao povo chavante do Mato Grosso e era um trabalho social mesmo de arrecadar doações levar doações para as pessoas que moravam lá e quem enxergou essa potencialidade no cacique Mário Juruna foi Darcy Ribeiro na época Darcy Ribeiro era um dos chefões do PDT do Rio de Janeiro e disse para o cacique olha quem sabe a gente lança a tua candidatura a deputado federal agora nas eleições de 82 porque eu acho que tu vai ter chance e o cacique se candidatou pelo estado do Rio de Janeiro se elegeu pelo estado do Rio de Janeiro deputado federal e nas mesmas eleições que eram eleições gerais o Leonel Brizola se elegeu governador do Rio de Janeiro e Darcy Ribeiro era vice-governador e essa eleição do cacique ela foi reflexo dessas duas iniciativas e ela trouxe como resultado exatamente levantar trazer a público a causa dos povos originais o resultado dessa eleição então foi fundamental exatamente para a constituinte de 87 e 88 só que o Brasil ele só veio a ver novamente um indígena eleito para candidato eleito deputado federal com a Joênia Wapichana uma advogada formada uma mulher indígena e que foi eleita pelo estado de Roraima em 2018 nessas eleições de 2018 além dela doutora Flávia doutora Flávia é isso são 30 anos praticamente entre uma candidatura e a outra exatamente 30 anos entre uma candidatura e a outra o cacique Júlio ainda chegou a concorrer em eleições posteriores mas ele não não conseguiu se eleger e depois bom além da candidatura da Joênia Wapichana que foi eleita foi muito festejada a eleição dela nas eleições de 2018 nós tivemos dois candidatos a vice-presidente do Brasil autodeclarados indígenas a Sônia Guajajara que concorreu pelo partido pelo pessoal e o general Hamilton Mourão que a nossa atual vice-presidente uma pessoa autodeclarada indígena eu não sabia isso é se a gente olhar lá na divulgação dos registros de candidatura ele coloca lá indígena e aí depois eu fui ver uma uma entrevista dele ele conta que os avós dele são indígenas sim e o partido dele é o partido renovador trabalhista brasileiro então são esses exemplos importantes de candidaturas ao executivo e ao legislativo eles foram decisivos para o aumento verificado nesse ano e demonstraram né chances reais dos indígenas chegarem ao poder e exercitarem são exemplos né que as pessoas começam a seguir e aí se empolgam né tem coragem de se candidatar isso mesmo eu acho que não tem não tem motivador maior do que esse né do que a gente vê que é possível poxa ele chegou lá por que eu não vou chegar né eu posso é e bom qual é a situação atual conclusão nós temos um vice-presidente indígena é isso posso afirmar sim temos um vice-presidente indígena sim exatamente sim pra mim é uma surpresa eu não sabia realmente essa informação surpreendente né qual é a situação atual se a gente for falar então voltando ao Rio Grande do Sul aos municípios do Rio Grande do Sul em 2016 quem foi eleito não foi eleito nenhum prefeito indígena mas nós temos atualmente oito vereadores eleitos são três no município de São Valério do Sul um em Iraí um no município de Redentora um no município de Benjamim Constando Sul um no município de Chahua e uma vereadora indígena em Gramado dos Loureiros olha só onde é Gramado dos Loureiros doutora a minha curiosidade é essa porque eu não sei realmente onde fica essa cidade vou perguntar pro Google Gramado dos Loureiros desculpe gente de Gramado dos Loureiros que vergonha depois a gente vê estou bobeando aqui é na região indígena sim é pertinho de Nonoay mas a gente fica curioso pra saber se é uma cidade que não tem nada a ver longe identificaram as principais reservas ou não a minha curiosidade mais era nesse sentido é verdade é na região mesmo onde tem mais indígenas isso tem que representar a comunidade deles exatamente exatamente perfeito eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre as eleições pra cacique né sim pode ser pode eu nem eu fiquei sabendo também que isso existia falou que foram emprestadas as urnas e tal porque eu achei que cacique era uma coisa hereditária podem me chamar de qualquer coisa de burra de louca mas não sabia que era por voto assim não tem regra na verdade a regra quem decide é a comunidade pode ser hereditar pode ser por eleição o que que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul como nós tivemos essas esses aldeamentos forçados às vezes de etnias diferentes historicamente inimigas mas que tiveram que aprender a conviver em alguns lugares realmente dá briga até hoje sabe em dia de eleição exatamente porque né ficam ficou coisas históricas são coisas históricas isso são interesses diferentes é um pouco daquilo que se fala também na África que se diz que foram criados países artificiais que as pessoas os habitantes de lá continuam brigando são etnias diferentes um pouco disso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e nessas nessas reservas indígenas e e claro que dá briga claro que em período de eleições oficiais dá briga sim exatamente porque são são conflitos que existem posições diferentes pensamentos diferentes né isso mesmo e isso chegou a acontecer na reserva do Guarita porque a gente tinha duas etnias historicamente inimigas mas que aprenderam a conviver pelo convívio forçado e as atas tiveram que se acostumar exatamente os caigangos e os guaranis os caigangos e os guaranis eles durante algum tempo eles não tiveram eleições para cacique mas é claro que houve alguns algumas perpetuações de caciques no poder um grupo ou hora não estava satisfeito depois o outro não estava satisfeito então a partir dos anos 2000 se começou a fazer eleições para cacique na verdade não nós a justiça eleitoral mas aquela comunidade específica isso mesmo por iniciativa da comunidade com apoio do Ministério Público Federal com apoio da FUNAI também e eles definiam as regras do tipo a reserva do Guarita ela tem seis unidades administrativas então na eleição passada eles definiram que todos os candidatos a cacique fariam comícios juntos eram seis candidatos fariam comícios juntos em cada uma dessas seis como se fossem debates na verdade em cada uma dessas seis regiões administrativas então são eles que definem as regras o Ministério Público Federal só vai auxiliar dentro daquilo que eles definirem e o que o MPF acabou fazendo e que me deu toda essa luz para todo esse estudo foi pedir urnas eletrônicas para a Justiça Eleitoral que acaba emprestando em eleições comunitárias e a gente vai votar são as urnas eletrônicas é da Justiça Eleitoral né isso mesmo nas últimas eleições que aconteceram em fevereiro de 2018 a gente não teve como emprestar urnas urnas eletrônicas por causa por uma questão de prazo exatamente que são a regulamentação do TSE de 60 dias antes para preparação preparação do software e tudo mais então acabaram sendo emprestadas as urnas de lona mas tem urnas oficiais né são urnas oficiais mas a gente sabe de eleições para cacique que já ocorreram em municípios de Santa Catarina em reservas outra pergunta da doutora Isabel se mulher vota e pode ser votada nas eleições essas para cacique são eles que definem não vou ser eu que vou dizer se mulher pode ser candidata ou não eles definem essas regras existe uma comissão eleitoral que é formada pelos indígenas eles vão definir as regras de quem pode ser candidato quem não pode ser idade sexo tudo e pode ser que as mulheres entrem pode ser que as mulheres não entrem eu realmente não sei dizer mas da comunidade qual for a comunidade uma pode decidir que sim outra que não não tem é isso mesmo pode ser que também a decisão seja uma numa eleição e uma decisão diferente na outra é e o que aconteceu nas últimas eleições foi então primeiro houve um outro pleito daí o cacique ele estaria envolvido o cacique que tinha sido eleito e que depois foi eleito vereador pelo município de Redentora o Valdonês Joaquim ele teria sido acusado de envolvimento com roubos a agências bancárias então ele acabou perdendo o mandato de cacique e acabou perdendo o mandato de vereador e atualmente cumpri pena então a população da reserva do Guarita ficou inconformada com aquilo e disse não a gente precisa eleger outra pessoa a gente precisa de outro representante nós não vamos simplesmente ficar com o vice porque talvez o vice também tenha algum envolvimento com o que aconteceu e foram pedir ao Ministério Público e foi daí que foi organizada toda essa eleição que terminou no dia 25 de fevereiro de 2018 o atual cacique da reserva do Guarita é o cacique Carlinhos Alfaiate e eu recém pesquisei o nome do vice cacique deixa eu ver se eu encontro aqui é a Vanderlei Ribeiro e existe um prazo doutora Flávia dessas eleições também ou eles definem pode mudar de uma pra outra olha elas têm sido realizadas periodicamente desde os anos 2000 em geral a cada quatro anos tá tá tendo uma regularidade assim não é esporádico não não é ah e mais olha só que interessante em outras comunidades indígenas da América do Norte e na América do Sul não cheguei a ver mas na América do Norte eles já fazem eleição pra cacique há muito tempo tem tem uma uma comunidade indígena é a St. Ridges Mohawk Tribe eles chegam a publicar na internet a constituição deles daquela daquela tribo eles eles publicam a abertura do processo eleitoral pra cacique e todas as regras do processo eleitoral ficam publicadas também e eles fazem eleição eleição ela inclusive aceita a votação à distância é super interessante assim tem experiências que são bem bem variadas né já tem vários anos e tudo né é isso aí sim fica um governo é que é uma coisa paralela ao governo do país né é sim é uma comunidade diferente tem que ser aceita como é isso é o que é nossa colonização foi assim que nós ficamos né isso mesmo sabe que até algumas algumas infrações penais menores elas são decididas pelas autoridades de os caciques né as autoridades indígenas e as infrações mais importantes sim daí elas são levadas à polícia são levadas ao Ministério Público Estadual então tem todo um código de comportamento quando a gente fala por exemplo em crimes culturalmente motivados que merece uma certa relativização quando são são perpetrados por pessoas que pertencem aquela comunidade indígena pertencem àquela comunidade às vezes a gente está falando de uma comunidade que tem escolas que tem pessoas que falam português que votam mas tem outras comunidades que são isoladas e essas comunidades isoladas é natural que né os membros sigam as regras da sua comunidade mesmo e são regras milhares né fora da comunidade talvez nem conheçam né exatamente acreditam estar agindo da maneira correta claro é é um exercício de diversidade muito grande exatamente a gente tem que aprender a respeitar tem que aprender sim tem que aprender a respeitar e respeitar isso mesmo alguma pergunta sim eu tenho uma pergunta que eu já te fiz mas eu vou repetir porque eu acho que é pro nosso contexto aqui eu sei se os indígenas podiam se eleger porque não seriam considerados incapazes lembra que eu te perguntei isso caso que não isso era uma coisa do código civil anterior não o de 2002 então gostaria de falar um pouquinho isso porque eu sempre foi quando eu também vi esse assunto eu fiquei na dúvida mas os índios podem se candidatar como é que o cacique se candidatou claro ele devia né ser alfabetizado e tudo mas sempre pelo menos eu fico sempre com essa dúvida assim então eu queria falasse um pouquinho essa dinâmica como tu já explicasse por favor isso com essa inauguração né da nova do novo como é que se chama essa palavra é é o novo patamar vamos dizer assim não é essa palavra tá mas dessa nova visão de que a cultura do indígena tem que ser preservada tem que ser o estado brasileiro tem que ser preservacionista com relação aos seus povos originários e tem que abandonar essa postura postura não era não era paradigma era essa é essa postura assimilacionista como a gente chamava antes o que o que acaba acontecendo ah a doutora sulamita me deu os parabéns eu me perdi porque ela é minha musa ela é minha musa obrigado doutora ela tinha colocado ali o que ela tinha colocado boa explanação lá no início acho que eu me esqueci de falar vergonha tudo bem eu vejo de novo depois meu Deus doutora sulamita fala meu coração bate mais forte bom o que que acontece o artigo 232 então da constituição atual deixa eu chegar aqui eu vou ler pra vocês olha só que legal os índios suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus interesses e direitos intervindo o ministério público em todos os atos do processo porque o MP intervém quando a gente fala em reservas indígenas porque são bens da união reservas indígenas mas os próprios índios são partes legítimas eles para ingressar em juízo eles são partes legítimas se eles cumprem com todos os requisitos de um cidadão brasileiro não indígena eles podem sim se candidatar é o requisito da idade o requisito de não ter condenação em segundo grau o requisito de falar português de ser alfabetizado enfim todas aquelas condições de elegibilidade que são previstas na Constituição Federal o índio cumprindo com tudo isso claro que ele pode se candidatar Juruna falava português lógico ele é claro é claro que a gente está falando de uma Constituição anterior de um ordenamento anterior mas ele só conseguiu se candidatar e se eleger porque exatamente cumpria com os requisitos para poder se candidatar o Código Civil de 1916 falava que eram incapazes os silvícolas mas se a gente pensar 1916 é tão é tão pronto doutor Alfredo Engler também está na live está colocando aqui digitei equivocado porque ele mandou um beijinho cumprimento pela matéria pouco divulgada saudades está colocando que legal muito obrigada doutora saudades muito obrigada que a gente divulgue mais essa matéria que ela que ela cresça né que agora vai ser divulgada porque fica no canal do Youtube do Yard fica no Instagram também agora as lives ficam eu coloco lá no meu perfil também tu também coloca no teu Clávia claro lógico a nossa colega e amiga Gisele me ensinou depois tu pergunta pra ela dá pra colocar que tu fez a live no teu látis no teu currículo látis ah eu vou fazer isso tá boa ideia uma coisa interessante então passo a palavra pra ti lembrando que faltam 10 minutinhos para as 9 horas mas agora as lives não são mais de uma hora são até 4 horas só que acho que a gente não vai ficar aqui 4 horas falando é eu acho que a gente que a gente vai se encaminhando pro final isso mesmo poxa eu agradeço muito aqui pelo pelo espaço assim pela acolhida toda a acolhida do IARGS existem outros cargos eletivos nas comunidades indígenas é cacique e vice-cacique tem algumas comunidades indígenas tem algumas comunidades que tem como se fosse um conselho dos homens é o caso dos eu acho que são os pataxó que tem isso e mas não são providos por eleições necessariamente essa é uma organização que aqueles indígenas pataxó eles tem um órgão deliberativo deles da cultura o que que é qual é o comum é que o cacique ele concentra todas as funções de juiz de poder várias funções sim ele agrega várias funções deve ser também não é isso das pessoas da comunidade não entendi funciona como um juiz de paz também faz o casamento das pessoas alguma coisa assim exatamente não sei como é que se fala isso é um um sacerdote sabe que no no período no início das das missões tem esse livro aqui ó esse livro aqui é muito bom pra quem gosta de história e de estudar esse período das missões jesuíticas tem uma historiadora da Unicinos já é falecido uma professora chamada Beatriz Franzen ela escreveu esse livro que não dá pra ler claro porque dá reflexo o nome é carta ânua da província jesuítica do Paraguai 1659 a 1662 aqui ela conta não é ela que conta na verdade são as cartas que os sacerdotes que vinham pra cá escreviam e mandavam aos padres que estavam lá em Roma a minha prima tá e aí eu beijo mandava só deixa eu dizer o doutor Engler que é o provedor da Santa Casa tá dizendo aqui fui juiz em Redentora e também Tenente Portela com alguns processos muito interessantes nas reservas que legal nossa que riqueza isso que maravilha aqui ó tem esse que é a carta ânua essas cartas ânua eram cartas que eram escritas pelos sacerdotes que vinham se estabelecer nessas reduções jesuíticas que vinham na verdade fundar muitas e depois se estabelecer e era muito importante fazer como se fosse uma propaganda para a Europa do que que os do trabalho que os jesuítas desenvolviam aqui e eram cartas muito caprichadas contavam o que acontecia e contavam né muitos dos conflitos que aconteciam e essas cartas ânua algumas contam que havia muitos muitos ataques dos paulistas hoje a gente chama de bandeirantes né mas eram os paulistas que desciam de lá da capitania de São Vicente e eles vinham para caçar e tentar escravizar os guaranis que viviam já nas reduções jesuíticas na época chamavam reduções porque reduzia né o espaço que eles ocupavam e depois passaram a se chamar missões né mas eles viviam lá e eram pessoas alfabetizadas pessoas que sabiam matemática que sabiam cultivar a terra eram eram trabalhadores qualificadíssimos né eram pessoas super educadas muitos sabiam música exatamente música arquitetura era impressionante assim era uma educação muito esmerada que eles recebiam e aí vinham essas pessoas de São Vicente caçavam os indígenas escravizavam levavam para lá então vários padres o que acabavam fazendo teve houve dois períodos das missões aqui no Rio Grande do Sul no primeiro período houve um primeiro período que foi lá pelo início do século XVII e que foi interrompido porque os padres eles resolveram fazer uma grande marcha em direção ao Paraguai e os jesuítas e os jesuítas os guaranis ficaram lá porque não tinha condições eles não tinham segurança para poder ficar aqui no sul do Rio Grande do Sul depois fundaram novamente esse segundo período é o que corresponde às missões de São Miguel São Borja Santo Ângelo aqui no Rio Grande do Sul então depois claro que foi extinto em razão do Tratado de Madrid de 1750 ainda depois houve a chamada Guerra Guaranítica que os guaranis pegaram em armas para poder defender o seu direito de ficar nas missões vários sacerdotes fizeram o mesmo e só que governos do Brasil e da Argentina mandaram tropas e eles resistiram bravamente mas acabaram acabaram precisando abandonar o local e muitos faleceram não sei faltam 5 minutos eu acho maravilhoso deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a tua prima mandou parabéns doutor Cassiano mandando parabéns doutora Flávia excelente felucidativa a Terezinha está citando também dizendo que pesquisa maravilhosa vamos ver aqui a Maria Helena também andou colocando aqui deixa eu ver aqui só um pouquinho deixa eu baixar aqui que matéria interessante pouco divulgada parabéns doutora Flávia e agradecer a doutora Cristiane Neri que está nos assistindo também que é diretora do IARGS e ao doutor Marco Aurélio Costa ah qual é o nome do doutor Marco Aurélio e da esposa dele que está nos assistindo ai vou ficar devendo me deu branco agora Moreira de Oliveira doutor Marcelo Moreira de Oliveira agora eu me lembrei deixa eu ver acho que é isso aí todo mundo elogiando e a doutora Marisa esposa do doutor Marco Aurélio a doutora Ana Lúcia Piccoli também nossa diretora ai um monte de gente tudo agradecendo dizendo que foi muito interessante e eu adorei 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 que bom adoro adoro essa parte das missões muito legal muito interessante interessante saber que os índios resistiram até hoje né que as pessoas vão representando a comunidade deles dentro da nossa comunidade e assim a gente vai tentando se inserir se acertar é uma luta histórica né e dialogar né na verdade ele se elegendo a gente consegue finalmente estabelecer esses chamados diálogos interculturais que são tão importantes e que podem fortalecer tanto a nossa democracia né doutora eu acho que a gente está dizendo que essa matéria pede outra palestra eu também acho olha que delícia que bom vamos falar mais sobre o tema com certeza já está feito o convite muito obrigada vai ser um prazer é uma pesquisa linda e eu acho que a gente pode estudar muito isso e pode desenvolver muito o nosso conhecimento a respeito disso eu me sinto também como uma iniciante porque é tanta coisa e a nossa história e é tão bonito muita coisa a gente foi descobrindo né Flávia é um assunto foi puxando infindável parecia que não era uma coisinha pequenininha e virou uma gama de assuntos é verdade que bom meus parabéns pelo teu estudo pelo teu interesse pela tua didática parabéns maravilhoso agradeço em nome de todo da doutora Sulamita de todos os diretores que estão presentes na live pela tua participação bem-vinda ao instituto e que seja um período muito proveitoso da tua vida é isso que tu vai passar a integrar agora o IARGS junto conosco tá certo? muito obrigada muito obrigada foi um espaço muito acolhedor e muito bonito agradeço a todos que se manifestaram a todos que participaram e contem comigo tô aqui muito obrigada IARGS ai merece bom um abraço um beijinho fica já tá o convite estabelecido pra uma próxima lembrando que na quinta-feira nós temos live e eu vou pedir para a Terezinha deixa eu achar aqui qual é o tema da live que eu já me perdi total essa semana vamos ver aqui revisão que aí eu vou ver ah não eu tô aqui para aí só um minutinho pessoal que eu já vou dizer qual é a live da próxima quinta-feira doutor Ricardo Hermani Ricardo Hermani Hermani ou Hermani que vai falar sobre os desafios do federalismo cooperativo em tempos de pandemia muito legal também esse tema promete bastante assunto para quinta-feira com a Terezinha que é ela que faz as lives nas quintas-feiras então aguardamos todos vocês uma boa noite vou desligar aqui contigo e encerro a live tá bem Clávia boa noite tchau tchau boa noite eu que agradeço boa noite então a todos agradecemos a presença em mais uma live do IARGS e convidamos a participarem da live da próxima quinta-feira com o doutor Ricardo Hermani que vai falar dos desafios do federalismo cooperativo em tempos de pandemia obrigada e boa noite obrigada 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 obrigada